Música Todas as pistas são especiais, mas Cascavel é engraçado, que eu estava comentando disso hoje com meu pai É engraçado como Cascavel encaixou desde a primeira vez Foi a pista que eu estreiei, onde do nada no ano de 2021 me chamaram para correr uma corrida Foi aqui que eu venci a primeira vez e agora a segunda As vitórias são incomparáveis, além de parecidas Mas, cara, hoje o carro estava bem melhor do que no ano passado Acho que foi muito mais economizando os puxos e o pneu já Meio administrando mais a corrida do que no ano passado Lógico que eu chego muito mais bem preparado, né? Eu entendo muito mais uma corrida de estocar hoje um dia do que eu entendia no passado Mas isso, cara, batalhar com o Ricardo Maurício, o Ricardo Zonta Até há pouco tempo atrás eu jogava com eles no videogame Então, para mim é um prazer poder estar aqui Eu preciso agradecer a todo mundo da minha equipe A Mobile Alley fez um pit stop, cara, impressionante A gente achou que fosse sair mais perto do Zonta E a gente saiu muito longe Isso me ajudou demais e me ajudou para amanhã também Porque eu consegui poupar mais uns puxos Mas, cara, eu estou muito feliz Gostaria de dedicar essa corrida para o meu irmão completamente Porque ele está lá na Europa É muito difícil ficar na Europa Eu sei bem como é que é isso Então, eu gostaria de dedicar para ele Mandar um beijo no coração Estou com muita saudade sua E dedicar para o meu cachorro também, Speed Que veio a falecer há pouco tempo atrás Então, ele me acompanhou no carro aí durante todas essas voltas Então, mais uma vitória nossa Tchau 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 Tchau